Sejam muito bem vindos a mais uma dica essencial olha essa dica é um exercício maravilhoso que vai dar uma bugada aí no seu cérebro do seu lado esquerdo contra o seu lado direito ó presta bastante atenção porque isso vai ser muito importante já falei nas dicas para vocês sobre sobreposição de acordes então é quando a gente mistura e dois acordes diferentes e deixa um acorde gordão então esse exercício vai te ajudar a melhorar a sua sobreposição de acordes então vamos lá preste muita atenção sempre que eu fizer um acorde maior na minha mão esquerda ele vai ter um relativo maior na minha mão direita e o inverso também sempre que eu tiver um menor na minha esquerda vai ter um maior menor na direita será que eu falei errado eu inverti tudo não vamos lá de novo deixa eu ver se eu falei certo maior menor menor maior é isso vamos lá ó se eu tenho aqui um dó maior então vou pensar numa terça na terça do acorde que é o mi certo então eu vou fazer um menor na minha mão direita ó até aí ok né essa é a sobreposição que eu tô usando ó dó maior com mi menor certo aí vou fazer um fá maior quem que é a terça o lá com lá menor pode ser invertido ó ok agora eu vou fazer um menor agora na minha mão esquerda tá menor ó então na minha mão direita vai ser o que vai ser maior quem que é o relativo maior o sol olha que demais agora vamos descer só meio tom na esquerda mi bemol maior e o sol fica menor olha aí hein vai fritar o cérebro agora o ré menor com fá maior e agora ré bemol maior e o fá fica menor voltamos pro dó com mi menor então vamos lá vou fazer agora um pouquinho mais rápido tá bom mas tenta pegar a sacada aí gente que delícia e é uma forma de você conseguir visualizar a sobreposição de forma simplificada, tá bom? Um jeito simples de você visualizar as sobreposições de acordes. Vamos lá, só recapitulando. A partir da terça, certo? Então, ó, Dó maior, quem que é a terça? É o Mi. Então, pra caber no campo harmônico, esse acorde é menor. Mi menor, certo? No Fá, mesma coisa, Lá menor. No Mi, que é menor, o Sol maior, certo? Que continua sendo a terça, você viu que o Sol inverteu, passou a terça pra cá. Então, o Sol maior. No Mi bemol, o Sol é menor, porque o Mi bemol tá maior e a terça é Sol. No Ré, menor, Fá maior. No Ré bemol, maior, a terça maior é o Fá. Então, Fá agora é menor, na minha mão direita. Aí, voltamos pro Dó. Fizemos o ciclo. Lindo! Isso tudo aí transpõe pras outras tonalidades. Tamo junto, até a próxima dica. É nóis! Pra você que tá aqui nesse vídeo totalmente perdido, não faz ideia das coisas que eu tô tocando, eu tenho uma notícia maravilhosa pra você. Eu tenho um método chamado Tecladista Essencial. Esse é o meu curso. As muitas aulas que temos por aí na internet deixam lacunas, deixam falhas no nosso conhecimento pela falta do contexto musical. E o curso Tecladista Essencial, sem dúvidas, vai ser a sua melhor escolha. Estudando da maneira correta, seguindo todo o meu método, passo a passo, você terá um resultado incrível, seja para tocar por hobby, na sua igreja ou profissionalmente. E pra você que já toca, mas não sai dos assuntos básicos, eu garanto que nunca mais você terá dificuldades. O curso é muito didático, todo pensado para o seu melhor aprendizado. Além de um teclado virtual, para que você acompanhe exatamente todas as notas que eu faço. E também uma câmera em cima do teclado, pra você ver exatamente a posição das minhas mãos. Você vai ver tudo isso em altíssima qualidade. Então abra agora mesmo a descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais da nossa grade de conteúdos do curso Tecladista Essencial. Vamos juntos nos tornar tecladistas essenciais. Tchau, tchau.